E aí pessoal, os primeiros bastidores de Luizito Soares no Grêmio, os primeiros trenos, que ídolo é esse que chega como chegou e você vai entender, e também detalhes da festa, a festa da torcida tricolor. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora o recado é da Mais Ágil, pra você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado, o governo autoriza o saque e você pode, conversando com a Mais Ágil, resolver esse problema. Na descrição do vídeo o link leva pro WhatsApp da Mais Ágil. Ali você pode, conversando com eles, tem em menos de 24 horas o seu FGTS na sua conta. Fale com eles agora, não deixe o FGTS lá parado, você resolve agora falando com a Mais Ágil. Gente, pra quem assistiu esse vídeo antes da festa, vou passar rapidamente aqui um serviço da festa e o que está acontecendo, o agito que está acontecendo no quadro social, na compra de camisas. O Grêmio mudou inclusive a programação da Umbro pra poder atender a alta demanda do torcedor do Grêmio em relação à chegada de Luiz Soares. perto de 3 mil sócios novos de sábado pra cá, mesmo com um serviço remoto de sábado e domingo, né? O Grêmio retomou o trabalho. O Grêmio vai ter mais de 40 mil logo mais. E aí eu tô falando, obviamente, pros que vão ver antes da festa ainda, porque eu tô gravando esse vídeo às quatro e meia da tarde, então poucos vão ver, porque depois eu vou falar dos bastidores do trabalho de Luiz Soares que chegou dentro do ambiente do Grêmio, incrível, né? Então, movimento forte, a Umbro teria recesso até o dia 9, teve que apressar alguns pedidos porque o Grêmio precisa vender as camisas. E todos acreditam no número gigantesco de camisas até o dia 17, ou principalmente até o dia 17, que deve ser a estreia de Luizito Soares no enfrentamento do Grêmio pela Recopa Gaúcha contra o São Luiz de Juiz, na própria arena, que deve receber 50 mil torcedores. A festa de apresentação do Soares nesta quarta-feira é uma festa especialíssima, muito especial pra todos os gremistas, mas a gente sabe que o jogo é o jogo e o jogo movimenta, e Soares fardado com a Celeste no dia do jogo vai ser diferente. Nós que temos uma mudança relativamente grande nessa relação, né? O Grêmio recuperou a confiança do torcedor de uma maneira muito contundente, muito contundente e muito rápida, e nós já vamos ter reflexo em todos esses pontos. O Grêmio, a expectativa é chegar a 100 mil sócios nestes 17 dias, 16, 15 dias. Essa é a expectativa. 100 mil sócios, o Grêmio agregando 30 mil, pouco mais de 30 mil sócios, pelo menos é essa a expectativa. E aí eu chego no ponto principal desse vídeo aqui, que é exatamente os bastidores da chegada de Luiz Soares aos trabalhos. Luiz Soares tirou o avião do corpo quando chegou ontem no campo de treino. Isso mesmo. Ele chegou, foi recebido com festa, botou o tênis e correu em volta do campo. Até aí, ah, mas isso tem que ser, isso é profissional. Pois é. Dizem as pessoas que eu conversei, e eu conversei com pessoas do vestiário, mas não dirigentes, não. Pessoas mais simples do vestiário. Eu tive relação, pessoas que estão lá há muito tempo, há muito tempo, desde o meu tempo de dirigente, em que eu acabei fazendo relação. Humildade é pouco. Humildade é pouco pra o que se viu. não é à toa que esse jogador fez boas passagens em todos os lugares que foi. Diz que o nível de respeito que ele atende, os mais simples, é uma coisa diferente. A relação com o Renato também rapidamente foi posta. Porque tem nível de hierarquia, entendimento do ambiente, sabe que jogador joga e cumpre regra. Aí entra também a cultura, a diferente cultura do futebol brasileiro e da maneira como a gente mimou esses, esses ídolos, falsos ídolos, que a gente criou no futebol em relação às lideranças uruguaias, argentinas e outros. Claro que pela dificuldade em falar língua portuguesa, mas ficou próximo do Carbajo, que já o conhecia, do próprio Cristaldo também. A gente viu imagens do treino físico do Grêmio com ele de mãos dadas com o Cristaldo, que também está se adaptando ao ambiente. Ou seja, é preciso dizer isso também. E aí é muito bom ter lideranças do tamanho de Luiz Soares integrado ao ambiente rapidamente, porque muitos estão chegando. Tem o Reinaldo, são nove reforços, dando força para jogadores que não são tão conhecidos, como o Galdino, como o Gustavinho. Jogadores que não têm tanta experiência e que hoje estão sentados no vestiário ao lado de um jogador do nível, de Luiz Soares, e que na primeira posição, na primeira tomada, assim, de informação, se posiciona exatamente do lado, dizendo, estamos juntos aqui. O Grêmio vai formar um ambiente competitivo. Todos falam, inclusive, que Renato está muito focado. Muito focado. empolgado. Então, esse relato que eu fui buscar dos bastidores desse jogador me deixaram ainda mais empolgado com o que nós vamos viver. Eu não estou dizendo aqui que o Grêmio vai sair jogando e ganhando todo mundo. Não é isso. Mas o primeiro ponto para se ganhar é se ter o ambiente que a gente está vendo. de cortar as vaidades. E aí a figura de Walter Kahneman também, terminando com as vaidades, dando esse entendimento rápido a como as coisas devem funcionar. E aí fica legal da gente analisar, entender. O Grêmio forma um grupo novo com a liderança do Renato e com os seus principais líderes entendendo a sua função dentro do ambiente. Porque a gente não pode perder de vista que Kahneman é líder, que Jeromel é líder, que Diego Souza é líder, que Luizito é uma liderança técnica. Não podemos? E quando tu tem todos esses integrados, Diego Souza e Soares integrados, tu começa a... Não vamos dar lugar a falsos protagonistas, como o Grêmio fez no ano passado, entregando a 10 para o Ferreira, que não conseguiu sustentar, ou a 10 para o Douglas Costa, que jogava para ele. Aqui parece um ambiente completamente diferente, pelo menos esses são os relatos das pessoas mais humildes do ambiente. As pessoas que estão olhando, que estão vendo como está acontecendo. Eu fiquei muito satisfeito com esse relato, tô muito contente com o que eu ouvi e espero sinceramente que a gente possa rapidamente, rapidamente virar a velha, aquela página que tanto nos machucou. Que esse ambiente seja diferente do que foi nos dois últimos anos e que o Grêmio vença. Porque Soares entrou humilde no ambiente, claramente posicionado a ajudar, a fazer a sua parte. E isso é muito legal de poder contar que a gente conta tanta coisa ruim, tanta notícia que não agrada, como é bom falar uma notícia boa como essa. César Cidade Dia, falando de Grêmio, aqui no YouTube.